Desenvolvido pela Santa Mônica e publicado pela Sony no ano de 2005, God of War conta a história de Kratos. Kratos era um comandante espartano que chegou a comandar milhares de soldados até certo dia, bater de frente com o temido exército de bárbaros do leste, onde apesar de lutarem bravamente por horas, os espartanos estavam em apuros e em bem menor número. Sendo assim, quando Kratos estava prestes a ser finalizado pelo rei bárbaro Auric, ele olhou para os céus e pediu a ajuda de Ares para destruir os seus inimigos em troca de sua servidão. Com isso, o seu desejo foi atendido e o próprio Ares desceu para a terra e o presenteou com as lâminas do caos forjadas nas profundezas do próprio inferno, além de o conceder um poder inimaginável. Com o passar dos anos, Kratos foi então obrigado a realizar as maiores barbaridades em nome de Ares e estava, de certa forma, satisfeito com isso, até que, certo dia, ele foi enviado para destruir uma pequena vila que havia jurado lealdade a Atena. E apesar dos avisos da oráculo local, ele adentrou ao templo e, em sua fúria ensandecida, Kratos finalizou com todos por ali e só percebeu, tarde demais, que havia finalizado no processo a sua própria esposa Lissandra e a sua filha Calilp. Nessa hora, Kratos percebeu que tudo foi um plano orquestrado por Ares, o qual apreciava a sua devoção, mas sentia que algo ainda o segurava a sua humanidade. Kratos então jurou vingança contra o deus da guerra, nem que fosse a última coisa que ele fizesse, e como uma forma de punição por seus erros, a oráculo impregnou em sua pele as cinzas de sua mulher e filha, o que deixou a sua aparência extremamente pálida. E desde esse dia, ele passou a ser conhecido como o fantasma de esparda. Sendo assim, após 10 anos de longos sofrimentos e pesadelos constantes, Kratos começa sua jornada em direção a Atenas, mas em meio ao caminho, ele é contatado por Poseidon, o qual lhe pede para lidar com a monstruosa Hydra, uma criatura que já vem à tormenta dos mares há muito tempo. Após isso, Kratos se encontra com Atenas, personificada em uma estátua, ele pergunta sobre quando ele seria liberto de seu passado, contudo, ela desconversa e o dá uma última tarefa, a de se direcionar até Atenas e libertar a cidade de um cerco criado por Ares, e com isso, os seus pecados seriam perdoados. Uma vez chegado à cidade, ele avista Ares, destruindo tudo por onde passa, e se encontra com o oráculo de Atena, a qual afirma estar ali para ajudá-lo e pede para que o mesmo procure pelo seu templo, pois só assim descobriria como destruir um deus. Seguindo seu caminho, Kratos presencia o oráculo ser capturada por um conjunto de arpias, e se depara com o misterioso coveiro que afirma estar cavando um túmulo para Kratos, mas que não tinha tempo para explicar sobre isso agora, e que tudo seria esclarecido na sua devida hora. Mais à frente, Kratos salva o oráculo, e fica sabendo que somente com o poder da caixa de Pandora, é que um mortal teria a chance de enfrentar um deus. No entanto, a caixa se encontrava escondida, em meio a um imenso deserto, fora das muralhas de Atenas, e de que todos que já foram alguma vez atrás da caixa, nenhum havia retornado. No deserto, Kratos conversa novamente com Atena, a qual lhe confirma de que a caixa era real, mas obtê-la não seria nada fácil, pois estava localizada dentro de um templo, nas costas do Titã Cronos, o qual fora condenado por Zeus a vagar eternamente por esse deserto. Sendo assim, Kratos abre o seu caminho, e consegue chegar até o templo, após escalar por três dias seguidos, e apesar de receber conselhos para desistir, ele se sobrepõe às armadilhas e desafios, e consegue ser o primeiro humano a, alguma vez, avistar o esplendor da caixa. Nessa hora, ele vê novamente a aparição de Atena, a qual o parabeniza, e o informa que ainda há tempo para levar a caixa de volta para Atenas, e usá-la para defrontar Ares. No entanto, antes que ele pudesse partir, Ares pressentiu o seu sucesso, e o arremessa a um pedaço de viga da cidade, que o acerta diretamente no peito, e perdendo as suas forças aos poucos, Kratos apenas observa, enquanto os arpias levavam a caixa embora, e ele se lembra de tudo o que viveu até ali. Sendo assim, Kratos fora lançado, diretamente nas profundezas do Tártaro, porém, convencido de que a sua história não acabava ali, ele dá um jeito de evitar cair no oeste, e começa a traçar o seu caminho para fora de lá. Uma vez retornado à superfície, Kratos se encontra novamente em Atenas, tendo emergido daquela mesma cova que estava sendo cavada anteriormente, e ele é recepcionado pelo coveiro, o qual afirma que Atena não era a única deusa olhando por ele, e que se ele completasse a sua missão, os seus pecados seriam perdoados. Com isso, Kratos se direciona até Ares, e consegue aproveitar um momento de distração para recuperar a caixa, liberando assim o poder dos deuses, e adquirindo forças o suficiente para duelar de igual para igual contra Ares. Porém, em meio à batalha, Ares envia Kratos para dentro de sua própria consciência, o obrigando a presenciar novamente o destino de sua família, e ainda lhe é retirado o seu poder da lâmina do caos. Mas, ao voltar assim, Kratos pega a lâmina dos deuses, presente em uma estátua da Atena, e finalmente derrota Ares, de uma vez por todas, obtendo a sua tão esperada vingança, após todos esses anos. No entanto, agora que a sua missão fora cumprida, Atena o agradece por sua ajuda, e afirma que apesar de seus pecados estarem perdoados, os deuses nunca prometeram tirar as suas visões, pois ele não poderia esquecer os seus erros. Sendo assim, totalmente sem esperanças, Kratos sobe até o topo da montanha mais alta de toda a Grécia, em busca de acabar com tudo, e, enfim, se ver livre de sua culpa. Contudo, os deuses os salvam de seu fim, afirmando que alguém que havia os ajudado tanto, não poderia ter um destino desses, e Atena o informa, que desde a destruição de Ares, o posto de deus da guerra estava vago, e esse agora pertencia a Kratos. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só, e até mais!